Olá pessoal, pesquisa em PEC, agora, Lula subiu 2 pontos percentuais, diferença que era de 13 pontos, sobe para 15 pontos, está saindo aqui agora, olá pessoal, Ciro cai de 8 para 7, Simone Tebet mantém em 4%. Olha só, Lula sobe 2 pontos, ele tinha 44 a 31 na última pesquisa do IPEC, agora está com 46 a 31, uma subida do Lula de 2 pontos percentuais, a diferença que era de 13 pontos, sobe para 15 pontos, vamos ver mais informações, o Ciro que tinha 8 cai para 7, a Simone Tebet manteve 4. Vamos ver o segundo turno. Lula sobe também, simulação do segundo turno, sobe de 52 para 53. Lula, segundo turno, 53 a 36, gente, é uma diferença de 17 pontos percentuais, é uma diferença muito grande, queridos, 17 pontos percentuais de diferença, é uma diferença muito grande, vamos ver agora a avaliação do Bolsonaro. 30% considera ótima e boa a administração do Bolsonaro, 23% regular, aumentou de 43 para 45, ruim e péssimo. Isso que vai derrotar o Bolsonaro, pessoal. 45%, anota isso aqui, ruim e péssimo. Contra 30, 28. Olha outro aqui, aprovação do governo, cai de 38 para 35. Desaprovação. Aumenta de 57 para 59. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, eu acho que dá vitória no primeiro turno, hein? Ó, pode baixar, total. Isso aqui dá vitória no primeiro turno. Cenário... Tira total. Cenário de 46, de 46, Lula, 31, Bolsonaro. Ciro cai para sete pontos e Tebet mantém quatro pontos. Isso aqui é vitória no primeiro turno. Isso aqui é vitória no primeiro turno. É uma vitória no primeiro turno apertada, mas é uma vitória no primeiro turno. Eu acho que agora nós vamos ter que utilizar muito o nosso argumento. Me descobre o Ciro, a Simone Tebet, eles têm direito de ser candidatos, mas nós sabemos que a gente tem que ganhar a seleção no primeiro turno. É natural que existe o Ciro, o Ciro já cai na pesquisa da Tata Folha, caiu dois pontos e cai um ponto na pesquisa do IPEC. O Lula subiu dois pontos. Eu acho que está antecipado o voto útil. Sendo muito concreto, isso aqui começa a aparecer de forma muito clara nessa pesquisa do IPEC, onde Lula sobe de 44 para 46. O Ciro falou que a rede do IPEC falou, é verdade, é uma oscilação, mas é uma oscilação positiva para o Lula. As oscilações que estavam tendo eram oscilações que tinham sido positivas para o Bolsonaro. Agora, chama a atenção no SUA, que aumentou a rejeição do governo do Bolsonaro, aumentou a desaprovação e aumentou a avaliação de ruim e péssimo, foi para 45%. Quando o ótimo e bom tem 30%. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês. Isso aqui, para mim, vai definir a eleição. Estou muito feliz, são menos de três semanas, pessoal. Essa pesquisa mostra, eu estou aqui participando de uma reunião, quase tropeço, mas essa pesquisa aqui mostra o seguinte, pessoal. E eu quase tropeço aqui no impotente. Ó, pessoal, nós estamos muito felizes. Eu volto aqui para a avaliação. Eu queria citar para você que está entrando agora a nova pesquisa do IPEC. Olha, esse IPEC é feito por quadros, por profissionais que trabalharam no Ibope. Aqui tem muita gente capacitada e respeitada. O fato é que a última pesquisa tinha dado 44 nula, 31 nula, era uma diferença de 13 pontos. Ciro tinha 8, Simone 4. O resultado dessa pesquisa é o seguinte, 46 nula, Lula sobe 2 pontos, 31 nula. Bolsonaro, Bolsonaro mantém o mesmo. Ciro cai de 8 para 7 e Simone Tebet mantém 4. Já é a segunda pesquisa que tem redução do Ciro. Eu acho que o voto útil começa a se encaixar. Gente que quer tirar Bolsonaro, gente que começa a perceber que é importante dar ao Lula vitória no primeiro turno. Eu queria falar aqui também que tem novas informações, 80% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto para presidente. O que é que isso quer dizer, pessoal? Tem muita pouca margem para virar o jogo. Olha, quero dizer que esses 46% dá a vitória do Lula no primeiro turno. Olha, a gente só não pode se acomodar, pessoal. A gente tem que ir para as ruas, continuar a nossa luta, temos que falar do preço do feijão, do preço do arroz, do botijão de gás, que era 36 reais na época do Lula e que agora está 130 reais. Nós não podemos aceitar que Bolsonaro venha a falar de corrupção, porque ele não tem autoridade moral para falar de corrupção. Quem compra 51 apartamentos com dinheiro vivo, 26 milhões de reais, chefia, uma organização criminosa, esse Bolsonaro vai acabar preso. Isso sim, pede silêncio. Isso sim. É isso que vai acontecer. Mas nós... Fecha aí, Lúcia. Grita aí. Mas nós queremos continuar aqui a nossa batalha. Eu peço a você que continue, que faça essa movimentação de ir para as ruas. A gente tem que argumentar que falta pouco, que a esperança vai ganhar nesse país novamente. Olha, quero dar um cenário de segundo turno novamente para você. Você está com ele aí, Luiz? Faz informações novas. Ó, segundo turno, Lula, 53, Bolsonaro, 36. Se houver segundo turno, né, pessoal? Porque, na verdade, com essa diferença agora, Lula ganha no primeiro turno. Mas você veja como é grande. 53 a 36, isso significa 17 pontos de diferença. Isso é muita coisa. Nunca na história das eleições presidenciais brasileiras houve uma mudança como essa de 17 pontos. É muita coisa. Então, eu considero essa eleição muito bem encaminhada. Agora vai depender da gente. Da nossa força, da gente ir para a rua, muito feliz com essa pesquisa. Essa pesquisa dá ânimo. O Lula tem que eleger uma bancada de parlamentares, de senadores, deputados. Muito forte. Eu quero estar em Brasília com o Lula. Você viu quanto eu lutei contra esse golpe, defendendo a Dilma contra a prisão do Lula. E agora eu quero estar lá em Brasília. Como deputado federal, meu número é 300, ajudando o Lula a reconstruir esse Brasil. a gerar empregos. Vamos ver se sai mais informações aqui para você. Tem uma outra informação. Eu já falei para vocês que o voto do Ciro, ele caiu dois pontos na última pesquisa, data folha, caiu de nove para sete. e caiu agora nessa do IPEC, de nove, de oito para sete. Caiu um ponto. Olha o resultado que tem aqui. 50% dos eleitores do Ciro estão dispostos a mudar o voto. Olha, sinceramente, eu acho que é isso que vai dar a vitória ao Lula no primeiro turno. O voto do Bolsonaro e do Lula, 80% diz que não muda. O Bolsonaro só tem um jeito que ganha a seleção. É convencer esse eleitor do Lula a votar nele. O que é impossível. Mas, do Ciro, mais de 50% dos eleitores estão dispostos a mudar o voto. pessoal, eu acho que é isso que está acontecendo. Essa pesquisa da vitória no primeiro turno ao Lula, eu acho que vai acontecer esse fenômeno com mais força. Vai ter uma migração maior do voto do Ciro Gomes para o Lula. Olha aqui, saem os votos válidos. Você sabe que para ganhar a eleição no primeiro turno, você tem que ter 50% dos votos válidos, mais de um voto. Ou seja, um voto a mais do que a metade. Sabe como é que deu? Votos válidos, o Lula com 51%. Bolsonaro com 35%. Diferença de 16 pontos percentuais. uma diferença muito grande. Tendo em vista que nós temos menos de três semanas. Hoje são 20 dias. A partir de amanhã, 19 dias. Metade do eleitorado, 50%, bis não votar no Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Pessoal, isso é metade do eleitorado. É aqui que ele perdeu a eleição. 50% não vota no Bolsonaro. Isso aqui é o desgoverno. É o que houve em relação à pandemia. Mas todo mundo sabe que não tem um presidente que pensa no povo, que tem acessibilidade com o povo. É a situação desastrosa da economia brasileira. Todo mundo, 33 milhões de brasileiros passando fome. 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, 50% diz que não votam no Bolsonaro. Saiu aqui no Nordeste. Olha, eu tenho muito orgulho de ser paraibano. Nordeste, Lula, 61. Bolsonaro, 22. Eu acho engraçado que tem os bolsonaristas. Eles já foram negacionistas em relação à vacina, à pandemia. Aí tem uns aqui, se quiser mentira, peça que quiser. Eu vou morrer de rir. Você sabe que esse é o roteiro. Tem muito orgulho. Desculpe, com todo o respeito, mas nesse gado bolsonarista tem muita idiota. Gente, e é o roteiro do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já sabe que vai perder. Aí ele tenta negar a pesquisa para depois dizer que teve fraude a eleição para sair dizendo que foi roubado. É o mesmo roteiro do Trump. É o mesmo roteiro do Trump. O nosso, pessoal, nós vamos ganhar essa eleição. E vai ser no primeiro turno. Isso aqui está indicando, sim, vitória no primeiro turno. 51% dos votos válidos, 35%, 51% para o Lula, 35% para o Bolsonaro. Então, peço perdão por minha voz, mas vou falar mais baixo, porque de tanto falar eu estou com essa voz aqui. Está saindo mais Sudeste. Ah, que notícia boa. Sudeste, Lula, 42%, Bolsonaro, 32%. Por que isso é importante, pessoal? Porque o Sudeste corresponde a 43% do eleitorado brasileiro. a maior região, o maior peso eleitoral Sudeste, segundo Nordeste. Então, 10 pontos percentuais a mais para o Lula no Sudeste. Isso é um resultado extraordinário. 10 pontos percentuais Lula, 42%, Bolsonaro, 32%. No Sudeste, no Nordeste, Lula, 61%, Bolsonaro, 22%. Isso aqui mostra, pessoal, que aquela coisa do Bolsonaro, de aumentar o auxílio Brasil de 400% para 600%, isso aí teve vida curta, porque todo mundo descobriu que esse aumento só era até dezembro, porque Bolsonaro mandou a lei orçamentária para o próximo ano e voltava a ser 400%. E o Lula foi muito rápido, o Lula falou que vai manter 600%, ainda falou de um valor a mais de acordo com a quantidade de filhos que a pessoa tem e as pessoas sabem que o Lula tem um compromisso verdadeiro de combate à pobreza, de ajuda aos trabalhadores, aos mais pobres. Lula tem falado muito também que vai voltar a aumentar o salário mínimo acima da inflação, como foi em todo governo do PT. Salário mínimo subia acima da inflação, Bolsonaro entrou e parou com isso, Temer entrou e parou com isso, não teve um aumento acima da inflação com o Bolsonaro. Aí aparece aqui o Albênis, não, aparece aqui o Albênis de Lula ladrão, dá vontade de ir. Ô, Albênis, explique aí como é que seu chefe, esse Bolsonaro, chefe de quadrilha, comprou 51 apartamentos em dinheiro vivo. Você acha normal uma pessoa comprar um apartamento de dois milhões de reais em dinheiro vivo? Você acha normal o Queiroz botar dinheiro na conta da Michelle Bolsonaro? Você acha normal o Flávio Bolsonaro comprar uma mansão daquela de Brasília sem explicação? Eu falo que é o pior bandido que tem, que é o que leva a sua família para o crime, porque todo mundo quer que os filhos, os filhos tenham um futuro, tenham uma vida decente, cadê? Tenham uma vida decente. E aí, não, ele botou suas mulheres, toda mulher, ex-mulher, os filhos, todos nessa vida de crime. Então, eu queria pedir a você, que está do nosso lado, não aceite quando um bolsonarista desse disser Lula ladrão. Vamos para cima. Ladrão é Bolsonaro e sua família. Pensar que prenderam Lula por causa de um triplex que não era do Lula. Isso tudo, toda essa condenação foi anulada. A verdade é se eu estou esperando aqui a Kathleen, que ela vai mandar mais informações para vocês. Nós, esse resultado da pesquisa do IPEC é um resultado muito importante, porque, volto a dizer, o IPEC tem técnicos muito respeitados, era conduzido pelos principais executivos que trabalhavam no antigo Ibope, é um pessoal com muita experiência em eleição e o fato é que nós estamos tendo aqui vitória no primeiro tudo com 51% para o Lula, 35% para o Bolsonaro. Estou muito feliz, pessoal, muito feliz com isso aqui. Mais de 50% dos eleitores do Ciro estão dispostos a mudar o voto, isso é um dado muito importante, porque isso aqui mostra que tem caminho para o voto útil, esse é o caminho para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, é muito difícil, o José Gomes está dizendo, vamos voltar a comer carne, picanha, é verdade, ó, é muito difícil, o voto do cara que é Bolsonaro, ele está consolidado, 80% está consolidado, o voto que é Lula está consolidado, 80% está consolidado, então essa eleição daqui para lá vai mudar muito pouco, o que está aparecendo como possibilidade de mudança é essa informação de que 50% dos eleitores do Ciro Gomes, mais de 50%, admitem que podem mudar de voto, e eu acho que é isso que aconteceu aqui já nessa pesquisa do IPEC, onde Ciro caiu um ponto e Lula sobe dois pontos, né, olha meus irmãos, vamos continuar firme, a gente vai mudar esse país, eu quero muito estar com Lula lá em Brasília, para a gente reconstruir o país, gerar empregos, trazer de volta a paz, combater a fome, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, vamos votar no Lula, vamos votar nos deputados do Lula, eu sou candidato aqui no Rio, meu número é 300, estamos com 1.700 pessoas assistindo aqui no Facebook, eu agradeço muito essas pessoas que estão acompanhando, 1.800 pessoas, nós vamos, olha, vamos ganhar essa eleição, pessoal, vamos com firmeza, isso aqui não é para acomodar a gente, não é para a gente ir para casa, parar de trabalhar, isso aqui é para dar mais fogo, mais gás, para a gente ir para as ruas, para colocar novamente, Luiz Inácio, Lula da Silva, presidente da República, eu fico até com pena de acabar essa live, nós temos 1.800 pessoas aqui, muita gente falando, falando que na época do Lula comprava carro, comprou geladeira, comprava casa, tinha um churrasquinho no final de semana, muita gente falando do preço das coisas, o preço do leite no governo Bolsonaro, eu queria continuar porque vai sair novas informações, vocês estão percebendo que minha voz está bem, minha voz está bem ruim e eu vou acabar, e teve uma senhora que disse o triplex era mesmo o triplex, ficou provado, a condenação do Lula foi anulada, agora bolsonaristas, me expliquem a rachadinha no gabinete do Bolsonaro, me expliquem as mansões dos filhos, me expliquem como alguém compra 51 apartamentos, imóveis, com dinheiro vivo, lavem a boca para falar do Lula, Lula vai ser presidente da República novamente, pessoal, e a gente vai gerar empregos, vai combater a fome, vai voltar a investir em educação, viu? Notícia muito boa, eu confesso que eu estava com o coração apertado, a diferença era de 13 pontos, a minha preocupação se caísse para 11, se caísse para 10, e a verdade é que aumentou, Lula subiu, são 15 pontos, vamos com tudo, filhão, estamos aqui comemorando, é Lula, presidente de novo, com a força do povo, até mais, pessoal.